Guga, puxa pra gente aí então a BlizzCon aconteceu aí e nós vamos falar basicamente mais do Diablo 2 BlizzConline 2021 o que foi? é a BlizzConline a BlizzConline 2021, exatamente BlizzConline tudo junto, fala bonitinho assim BlizzConline é, bonitinho então o destaque maior pra mim foi realmente o anúncio do remaster do Diablo 2 que vai se chamar cadê aqui, deixa eu pegar Diablo 2 Resurrected Resurrected que ele vai ser Resurrected ele vai ser lançado junto com a expansão Lord of Destruction ele vai ser feito pela qual é o nome da empresa aqui, cadê, cadê não é a própria BlizzConline, tá sendo uma outra empresa que tá fazendo, nessa notícia não tem esse que eles compraram não é a Vicarious Vision que tá fazendo gostei? isso é a Vicarious Vision que tá fazendo esse remake isso, acho que é isso mesmo é a Vicarious Vision é a empresa que fez o Tony Hawk da Skater 1 mais 2 aí recentemente e foi bastante elogiado é uma empresa que tem um know-how muito muito forte em fazer remaster, em fazer remake e pelo trailer que foi apresentado eu achei tá ficando muito bonito, cara e o Diablo 2 ele é um preferido de muita gente aí dos fãs da franquia o 2 é o é o mais queridinho, né a galera curte pra caramba o 3 é o mais odiado e eu não gostei eu não gostei do 3 eu gostei do 3 é, mas é que o 3 ele foi feito de um jeito pra conseguir mais público pra ele conseguir mais público, sabe você simplificar o jogo pra agregar uma maior quantidade de público é, inclusive inclusive eu vi uma entrevista de dois devs que estão trabalhando com o Diablo 2 Resurrected e eles disseram que a pegada é realmente fugir um pouco do que foi o 3 porque o 3 foi isso que o Google falou eles queriam pegar mais público então eles incharam o jogo com um monte de modos um monte de coisa, né tipo temporadas, não sei o que e o 2 eles falaram assim o 2 a gente tá fazendo uma repaginação visual e de mecânicas no jogo, basicamente é o Diablo 2 que você conhece que você jogou no seu PC lá atrás ele é só mais bonito a gente não vai inventar nenhum modo sei lá boss rush não vai fazer nada é o jogo é o jogo que você conhece mais bonito com gráficos melhores com mecânicas melhoradas obviamente eles eles melhoraram algumas coisas que eles sentiam que podiam ser melhorados sem tirar o caráter do jogo sem tirar aquele peso então o que eles disseram na entrevista é exatamente isso o Diablo 2 Resurrected vai ser muito baseado e muito calcado em nostalgia vai ser o jogo que vocês ele vai ser lançado o que mais me agradou a notícia, entendeu? porque eu acho que pode falar, Gat não, não para isso daí é tipo, velho ele vai ser muito calcado em nostalgia porque é o que a gente quer entregar para os jogadores a gente sabe que as pessoas gostam muito de Diablo 2 como ele é né sem a gente inventar reinventar a roda entendeu? Diablo 2 que foi lançado originalmente há 21 anos 21 anos o que eu acho mais complicado no Diablo 3 você vai sair para PC Xbox Series X Series S Xbox One Playstation 5 Playstation 4 e até para Nintendo Switch o que eu acho mais complicado quando vocês falam assim de que o 3 é o mais odiado que eu acho que ele perde um pouco a essência do RPG e ele traz mais o hack and slash entendeu? quando você evolui um personagem você não tem nada para você para você ajustar no seu personagem ele vai aumentando de leve e você vai seguindo a não ser quando você pega o seu seu level máximo lá que aí você tem alguma um pouco de customização mas no 2 você tinha supor você tinha que ter força em número tal para conseguir carregar um item você tinha que que está aumentando ele tinha que estar aumentando força então isso é o tipo de isso é o tipo de coisa que a gente espera de um RPG entendeu? e uma coisa que a gente que eu pelo menos tinha muita muita falta no 3 é aquele momento de de medo de 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 tensão porque no 3 por mais que ele venha aquela horda de inimigos ele é muito mais hack slash do que aquele aquele medo de você entrar numa tumba aquele medo de você entrar numa caverna esse tipo de coisa você não encontra no 3 isso aí no 2 quando eu entrar eu assim eu eu tinha medo de entrar numa caverna eu falei caramba o que que tem aqui dentro entendeu? e no 3 não você vai ali e assim quando você morre você consegue voltar no mesmo lugar e no 2 não e você voltava na sua base então aquele medo de morrer era constantemente presente então assim tem muita coisa no 3 que eles tiraram do 2 que faz realmente muita falta então assim pra mim eu acho que com certeza o 2 é muito melhor que o 3 eu não joguei muito o 1 porque realmente eu tinha medo e quando eu joguei o 1 eu era mais criança né eu morria de medo do 1 do 2 do 2 eu era um pouco mais velho então eu conseguia avançar mais é demais eu acho que assim pelo pouco que eu joguei no 1 pelo tanto que eu joguei no 2 e pelo que eu joguei do 3 o 2 não tem nem o que você falar entendeu? e eu acho que a parte que mais que mais me deixou feliz quando eu li essa matéria foi que e foi que falou assim a nossa a nossa modificação é só na imagem tudo que é o Diablo 2 ele continua sendo o Diablo 2 eu falei beleza é tudo o que eu queria porque eu não consigo jogar o 3 por conta dessa desse hack and slash que eles colocaram é mais ou menos o caso do do Dragon Age quando você pega o Dragon Age 1 é um jogo muito bom aí quando você pega o 2 eles cagaram eles fizeram um eles trouxeram essa questão do hack and slash muito presente então isso acabou destruindo tudo aquilo que você trouxe de público do Dragon Age 1 e eles resgataram isso no Exition entendeu? eu acho que é a mesma coisa no Diablo então tudo que a gente ganhou no 2 a gente perdeu no 3 então sim se eles fizerem esse remaster esse remake não sei como eles vão chamar isso aí não mudando nada do 2 só trazendo graficamente pra nova geração é perfeito é tudo o que o público quer ele é um remaster se for igual o Diablo 3 é então se for igual o Diablo 3 pode esquecer é de jogar do fora que eu mesmo eu prefiro jogar o Diablo 2 na versão antiga do que sentar e jogar o Diablo 3 é não ele vai ser eles falaram que a Blizzard Arcade Collection que o Gat comentou mais cedo eu só ia complementar sobre o Diablo 2 eles falaram que além eles falaram que a questão da eles falaram que a questão da da nostalgia é muito importante porque inclusive o jogo vai ter um modo que você pode escolher jogar graficamente como se fosse Diablo 2 é você pode escolher jogar com os gráficos antigos inclusive pode seguir aí qual é o Google também foi anunciado o lançamento da Blizzard Arcade Collection que o Gat até comentou mais cedo ele tinha confundido lá tem o negócio da Capcom e vai trazer três grandes sucessos do comecinho da desenvolvedora que é The Lost Vikings Rock'n Roll Racing e Blackthorn o Rock'n Roll Racing era demais eu jogava no Super Nintendo e tinha várias tinha músicas ali instrumentais de Rock'n Roll e até hoje a galera pede um remake ou uma continuação desse jogo exatamente e vai ter a edição comum que só vem nos três jogos e tem uma edição mais completa que vai vir com itens de cosméticos para para o Diablo vem com umas cartinhas aqui e lá essas paradinhas aí acho interessante mas o preço está bem salgado eu estava vendo aí estava quase sem conto o negócio tanto para Playstation quanto para Xbox achei meio meio salgado demais ela deu alguns detalhes de Diablo 4 que foi uma sequência muito esperada pela galera porque querem ver justamente isso que o Victor falou cagaram na 3 prometeram arrumar na 4ª versão então eles falaram que deram alguns detalhes de acordo com o que foi divulgado os jogadores podem explorar o mundo do santuário e atravessar sem interrupções 5 regiões distantes a jogabilidade segue no estilo clássico de Diablo conta com uma complexa progressão de personagens de RPG com árvore de habilidades é uma coisa que no 3 não tinha tanto assim a questão da árvore de habilidades o pessoal sente falta dos jogos do primeiro e do segundo principalmente o segundo que tinha aquela árvore de habilidades bem complexa era gigantesca tinha várias oportunidades de evolução isso vai retornar no quarto jogo e também destacou o mundo aberto com muitos inimigos com enormes chefes com gráficos melhores e uma história inédita é, não deram data também e o jogo pelo menos até o momento ele é pra PC PS4 e Sony mas eu acho que já devem estar trabalhando pra trazer pra Playstation 5 e Xbox Series com certeza com certeza de repente recebe uma versão posteriormente com melhorias como está sendo prática no mercado e é um jogo eu diria que que é um jogo no ritmo é um jogo que no ritmo da Blizzard de produzir jogo é um jogo que vai ser pra segundo semestre de 2022 olha lá num cenário muito positivo segundo semestre de 2022 quiçá primeiro semestre de 2023 eu diria de qual jogo você está falando? do Diablo 4 ah, o Diablo 4 isso, o Diablo 4 entendeu? eu acho que a Blizzard porque cara, a Blizzard tem esse ritmo de fazer as coisas mais devagar mais tranquilo inclusive eu não assisti a BlizzCon falaram sobre Overwatch 2? não acho que eu saiba não não teve nenhuma então é outro jogo que anunciaram e nunca mais falaram nada né? que coisa certamente vai sair porque é um grande o jogo nem do primeiro quanto mais do segundo mas só que o Overwatch 2 tem um modo campanha que é uma coisa que pediram muito no 1 não teve mas enfim não tem data ainda pra sair não tem data